As nutricionistas Annelise Brufatti e Laís Munareto são as responsáveis pela alimentação de quem se interna no hospital São Lucas, em Pato Branco. No período de internamento, vai depender muito de como vai a evolução do quadro desse paciente. Tem alguns pacientes que acabam precisando de intubação, então ficam inconscientes e precisam receber a alimentação por via enteral. Aqueles que conseguem se alimentar via oral, a gente vai mandar a dieta fracionada durante o dia, conforme a aceitação dele, como está o processo de mastigação, de deglutição. E também a Anne faz a parte da suplementação, caso ele não tenha conseguido atingir um aporte diário via oral adequado. Neste momento, a alimentação é fundamental para o enfrentamento da doença antes e depois da Covid. O ideal é que as pessoas procurem comer alimentos que sejam anti-inflamatórios e que sejam fontes de vitaminas e minerais, principalmente vitamina A, D, C, selênio, que vão ajudar a aumentar a imunidade dessa pessoa e fazer com que ela combata o Covid. Então, comer bastante verduras, legumes, se puder incluir chia, linhaça, uva, damasco, nozes, castanhas. Na alimentação também vai ser importante que eles vão auxiliar no fornecimento dessas vitaminas e minerais. Assim como frutas e saladas no geral, que geralmente as pessoas não têm hábito de comer. A doença pode desenvolver diabetes e, nesse sentido, também tem que ter cuidado. É importante que daí você tenha um cuidado para evitar esse tipo de alimento no pós-Covid, porque muitas pessoas acabam desenvolvendo hiperglicemia por conta do estresse metabólico que passa durante o período da doença. Então, ao invés de comer doces, procurar utilizar as frutas, que são doces também, mas não vão alterar tanto a glicemia como uma bala, um chocolate. Então, é importante fazer essas substituições por formas mais saudáveis, ao invés desses alimentos que têm calorias vazias. A doença deixa a pessoa muito debilitada. É necessário esforço para se alimentar. Dificuldade para respirar, aquele cansaço ao se alimentar. Às vezes, é uma estratégia bacana mudar essa consistência da alimentação, deixar uma alimentação um pouco mais pastosa, para evitar um pouco aquele esforço para estar fazendo a deglutição e a mastigação. Mas, com o comitante a isso, a gente precisa lembrar que precisa estar suplementando. Então, para alterar essa consistência, é muito importante estar com um profissional junto, trabalhando, um profissional nutricionista, um médico, e alguém dando esse suporte para a alimentação manter equilibrada. Annelise fala de outras estratégias para fazer o paciente se alimentar. Utilizar, assim, algumas ervas aromáticas nessa perda do paladar, elas podem auxiliar e ser uma coisa, assim, bem interessante. Manjericão, hortelã, gengibre, salsinha, cebolinha, seria uma estratégia, assim, bem adequada para estar utilizando. Também, uma opção seria estar utilizando as frutas cítricas, que além da vitamina C que elas possuem, elas podem estar dando uma aguçada ali no paladar. Annelise indica outras alternativas para aguçar o paladar e o olfato. Teria a opção da parte da aromaterapia, né, os óleos essenciais, que seriam bacanas, ou então também a gente está trabalhando um pouco mais com os outros níveis ali visuais, ou até a própria mastigação, às vezes utilizar algumas, as diferentes nuances, alguma crocância, alguma coisa diferente, para ficar um pouquinho mais atrativa essa alimentação. A gente olhar ela e apreciar ela, porque não está sentindo o olfato ainda muito, não está muito aguçado ainda, seria uma estratégia bem bacana. As profissionais lembram que tomar água é fundamental sempre, especialmente diante da Covid. É de extrema importância que todos que passaram pelo Covid tenham uma hidratação frequente, principalmente os idosos, que são pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade para conseguir tomar líquido durante o dia. Seria importante que eles fossem, então, fracionando, né, qualquer coisa, buscando fórmulas para estar consumindo uma quantidade boa por dia, nem que precisasse de ajuda de algum outro adulto para programar um celular, para despertar, fazer algumas coisas nesse sentido, para lembrar eles também que eles precisam fazer essa ingestão hídrica durante o dia.